Opa, que o Free Fire ficou bastante pesado ao decorrer do tempo, não é segredo pra ninguém. Voltando no tempo, 3 anos atrás especificamente, o fogo livre era bem leve até. Eu nesse tempo jogava em um J2 Prime, e cara, eu literalmente jogava no gráfico padrão. Convenhamos que jogar com gráficos alto em um celular que tem 1.5 de memória RAM é algo que nenhuma no Gomes acreditaria. Bom, geralmente pessoas que não tem muito conhecimento sobre o jogo, acabam falando coisas que não condizem com a realidade da comunidade. Por exemplo, eu já escutei muito aquela frase, Free Fire roda até em um micro-ondas. Ou essas piadinhas do tipo, mal sabe elas que a realidade não é bem assim. Mas não posso atrapalhar né, pois é um evento canônico na vida de uma pessoa que nunca jogou FF. Até posso concordar que antigamente o Free Fire rodava em qualquer lugar, mas hoje em dia, isso mudou completamente. Enfim, ao decorrer que o jogo ficava mais pesado, começou a surgir pessoas criando packs. Por exemplo, pack de otimização e pack de sensibilidade. E mano, há um tempo atrás, eu testei um pack de sens aqui no canal, até que eu gostei muito do resultado. Porém, recentemente, eu recebi uma oportunidade de testar um pack de otimização. E se é louco, eu nem pensei em duas vezes em aceitar. Com a situação atual do FF, eu preciso mesmo de um pack de otimização. E mano, o pack que eu estou me referindo, é o da D1 otimização. Estou muito curioso pra ver se vai funcionar no meu celular. E pra quem tiver interesse em adquirir o pack deles completo, o link tá aí nos comentários fixados. E sobre o valor do pack, eu achei bem em conta. Bom, mas é isso aí, senhores e senhoras. Caso não for nenhum incômodo, eu peço que você inscreva-se aqui no canal. Eu quero muito pegar 200k. E aproveita cara, que é totalmente de graça. Mas é isso, bora pro vídeo. Zé da manga. Seguinte família, o meu pack já chegou aqui pra mim. Então eu vou entrar pelo PC mesmo, tá? Quando você adquirir o seu pack, cara, eles vão te mandar rapidamente pelo seu Gmail. Gmail, pra quem não sabe, é o e-mail, tá? Então, vou entrar aqui, ó, rapidão. E já tá aqui pra mim abrir, né? Eu tô meio curioso pra ver o que tem aí pra gente. E é isso, bora lá ver o que tem nesse pack. Já pensou eu entrar aqui em abrir e tem lá um pack de foto do pé? Cê é louco. Aqui tem essas configurações todas aqui. Eu vou clicar nesse primeiro aqui pra gente ver. Ah, tem um tutorial. Rapaziada, eu não posso dar spoiler, né, do pack do cara. Se você quiser mais detalhes, você vai ter que adquirir o pack, né? Mas, eu vou mostrar pelo menos duas opções aqui que ele vai ensinar rapidão. Deixa eu ver. Deixa eu passar aqui, ó. Ó, ele ensinou alguma coisa aqui, ó. Calma aí. Vou vazar o pack do cara, mano. Meu Deus. Aí, ó. Ele ensinou isso aqui. Tamanhos de buff e de log. Não sei, mano. Não sei pronunciar isso aí. Vazia algumas configurações do pack do cara, mano. Que isso? Mas, vamos colocar essas configurações. E eu já volto aqui com vocês. Tamo junto. Voltei aqui novamente. Cara, já coloquei todas as configurações do pack. E, mano, eu já tô sentindo aqui no lobby que o jogo tá até que mais leve, né, mano? Ou impressão minha. Não sei. Vamos testar em partidas. E é isso. Assiste até o final aí. Tamo junto. Rapaz, tô aqui numa partida aqui. Vamos calhar aqui já, mano. Calma aí. Nossa, como assim, cara? Esse cara tá vivo ainda, mano. Mentira esse jogo, tá? Ah, deitarou ele já. Perdi um aqui, mas... Essa daqui eu vou pegar, pelo menos, né? Minha mira até ficou mais estável, cara. Tô sentindo ela mais estável, sem tremer tanto, entendeu? Na verdade, ela não tá tremendo nada, né, cara? Mais tranquilo. Um cara aqui, ó. E os caras vêm de bocão, rapaziada. Que isso, mano. Já vou finalizar aqui antes que se salve, né? Ainda tem mais alguns é da manga lá pra cima. Lá na direita lá, atrás daquela caixa. Olha lá. Nossa, a mira ficou vermelha, mas não grudou, infelizmente. Vou tentar esperar um, ó. Esperei um e deitei um ainda. Rapaz, esse bagulho tá muito fluido, velho. Tô até estranhando, cê é louco. Vou tentar pular botando aqui nenhum da esquerda aqui, ó. Que tá aqui atrás. Olha aqui, ó. Deitei ele. Sentado. Minha sense de desert até que tá melhorando. Tá pegando mais com distância. Antigamente era mais de perto, ó. Tá vendo? Conseguindo matar as pessoas de mais longe agora. Então, rapaziada. Tem muito cara ali pra esquerda. Muito não. Deve ter uns três, no mínimo. Ou no máximo, não sei. Olha o cara aqui já. Nossa, eu peguei um. Esse daqui vai de americanas. Olha o outro ali. Ah, o cara deitou já, mano. O outro pegou nas minhas costas, velho. Cadê ele? Ele tá aqui nas minhas costas. Tenho certeza, rapaziada. Calma aí. Deixa eu ver. Olha ele aqui, ó. Só esperando eu ir de bocão. Oxi. Não morre, não, é? Caramba, rapaziada. Esses caras tão imortais hoje em dia, velho. Eu não sei o que tá acontecendo nesse jogo mais. Depois que eu joguei algumas partidas. Eu meio que tenho a minha própria análise sobre esse pack. E sendo sincero aqui com vocês. Eu senti sim uma grande diferença. A mira até parou de tremer. Tava tremendo bastante antes. Olha o cara aqui. Deitei ele. Eu vou tá jogando aqui, rapaziada. E conversando ao mesmo tempo. Então nem liga. Olha mais dois caras aqui, mano. Nossa, já pinei o primeiro. Errei o HUD. Errei o segundo tiro. Agora eu dei um capinho. O outro tá bem aqui atrás, mano. Será que eu vou pegar ele aqui? Calma aí. Nossa, pinei muito. Ele deitou o meu amigo, rapaziada. Que isso, cara. Calma aí, Zé da manga. Vou roxar de SVD mesmo. É um jeito, cara. Não tem outra arma. Ai. Agora eu sentei. Enfim, cara. A Sense também tá muito boa depois do pack. Melhorou bastante. Uma partida aqui com esse pack de otimização. Cara, se eu não me engano. Tem uma pessoa por ali, ó. Sabia. Passando ali, ó. Tem um peitão de 24. Vou tentar esperar ele ficar paradinha. Aí, mano. Eu vou finalizar, né? Porque hoje em dia os caras... Pô, salva demais. Pô, cara. Sendo sincero aqui. Eu gostei mesmo desse pack aqui. Senti muita diferença, tá, rapaziada? Tô com o FPS mais alto, parece. Calma aí. Tem um cara ali na direita. Oxi. Nossa, morri muito agora, rapaziada. Ainda consegui deitar, velho. Não sei como. Quase que eu vou de americanos. Uma partida aqui. Já levei um peitão. Calma aí. Nossa, dei uma analógica aqui agora, meu amigo. Estou com uma ump aqui. Vou tentar esperar o cara vacilar. Calma aí, rapaziada. Nossa, só dei peito dessa vez. Vou tentar pular de M10, mano. Eita, pinei muito. Nossa senhora. Aí, não pina não, menino. Aê. Consegui deitar. Não piques. Nada ainda. Já tô puxando aqui em um. Nossa, pinada. Aê. O de 10x é muito roubado, cara. Meu Deus. Mais uma vez aqui com a ump fracão. Ó. Eita, dei dois capos aqui. Como esse cara não morreu, mano? Não entendi o que aconteceu, não. Vou tentar ir de 10x agora também. Calma aí. Espera um pouquinho. Pula. Agora. Aê. Só não espera. Só não na loja. Bom, família. Eu testei um pack de otimização. Gostei bastante do resultado. Acho sim que vale a pena. Então, quem tiver interesse, tá aí nos comentários fixados como eu havia falado antes. Enfim, se você quiser jogar comigo x1, vou criar alguma sala, ou sei lá, que tenha alguma dúvida em mente. Meu Instagram também vai estar nos comentários, então manda uma mensagem lá pra gente jogar, conversar. Enfim, você que decide. Obrigado a todos que assistiu esse vídeo. Vocês são simplesmente incríveis. E é isso aí, rapaziada. Nesse vídeo aqui, eu estou usando calcinha. Fui. E é isso aí, rapaziada.